Fala, galera do canal! Tudo beleza? Tudo chique? Nerd ou tá mais ou menos? Eu espero que esteja tudo ok, hein? Eu tô meio rouca, meio fanha, meio resfriada, mas tá tudo certo. Nada que um chazinho de mamãe resolva, né? Então, tem muita gente me perguntando como que eu faço a minha preparação para as viagens, tanto de moto, quanto físico, quanto psicologicamente falando, e a bagagem como um todo. Então, hoje, 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 hoje é dia de... Arrumando as malas! Aqui é um kitzinho de acampamento, digamos assim. Eu tenho aqui uma coberta, que eu não sei se eu vou levar, ainda tô pensando, o saco de dormir, que aguenta até menos 5 graus, a barraca e o isolante térmico, que serve também como um colchãozinho, digamos assim. Uma lanterna, que é recarregável solar, também se precisar, ela carrega celular, só que é muito ruim de bateria para recarregar celular. Então, eu prefiro levar uma extensão, mesmo que seja curta, para que eu possa carregar meu celular, né? E até mesmo a lâmpada, enfim. Ali tem um carregador também de celular, tem os dois carregadores, tanto do carregador quanto do meu celular, que o meu celular, o cabo é diferente, então eu levo ele diferente. Aqui a gente tem, ó, um kit de chaves que eu carrego. Geralmente eu carrego quando é expedição maior, quando eu vou andar vários quilômetros no final de semana, ou no feriado, ou de férias. Então, eu tenho esse kit porque eu dou manutenção na minha moto, né? Às vezes, então eu preciso ter esse kit. Mas para viagem eu levo metade dele, não levo isso tudo, não. Aqui a gente tem enforca-gato. Fitas Hellerman, mais conhecido como enforca-gato. Ela é produzida em nylon 6.6, o que proporciona uma maior resistência à tração. Ela é utilizada para fixar cabos elétricos, também embalagens, documentos, qualquer coisa que você queira prender na sua moto, na sua casa, ou onde você quiser. Eu entendi a referência. Aqui ajuda pra caramba quando você quiser prender alguma coisa na moto, ou enfim, o gambiar que você precisar fazer. Eu tenho reparador de pneu, que se acaso eu tiver algum problema com o pneu e eu não achar borracheiro, ou o sinal do celular falhar, eu consigo rodar mais um pouco de quilômetro até achar o socorro. Eu tenho graxa em spray. Só que a graxa, velho, tipo, eu não vou levar, porque eu vou andar 400km só. Então, eu não preciso lubrificar. Eu vou lubrificar antes de sair, e na hora que eu voltar, eu lubrifico de novo, se precisar. Mas eu levo as duas trancas, porque sempre precisa. Aqui eu tenho a aranha, um cinto véio, e uma cordinha que eu sempre carrego pra colocar as coisas. Aqui a gente tem a bota, a galocha, e a capa de chuva. É importante levar, cara, porque assim, ainda mais nesse país que a gente vive, cara, porque às vezes chove do nada. Então, é importante levar, e a jaqueta de pilotar, a bota de pilotar, ela não aguenta. E eu fui pro Ribeirão, mesmo com a capa, eu encharquei, né? E não adiantou muito. E vamos pra parte mais interessante para as mulheres, né? Porque, assim, é difícil, cara, eu falo a verdade. É muito difícil a gente levar tudo aquilo que a gente precisa. Então, a gente leva o mínimo possível mesmo, até porque é muito peso na moto. Então, eu procuro levar só o necessário, e se precisar, por exemplo, onde eu tô indo, é cidade. Então, tipo, se eu precisar de alguma coisa, eu compro lá. Então, eu levo realmente só o necessário, e numa dor de barriga, digamos assim, pra utilizar. Então, aqui eu levo o coletinho, né? Que é de praxe, aqui estão as peças íntimas, duas calças, eu vou ficar, como eu falei, eu vou ficar três dias lá, então eu tô levando duas calças, fora que eu vou pilotando. Eu levo realmente um pijama, foda-se o preconceito, mas eu levo um pijama porque eu detesto dormir de roupa. E tá frio, então não dá pra dormir de outras roupas. Aí vem desodorante, shampoo, condicionador, sabonete, lenço umedecido, protetor celular, bandana, kitzinha de escova-dente. Aqui dentro tem acho que algodão e umas coisinhas de mulher, digamos, um pente pra pentear essa juba, né? Porque ninguém merece. Ali eu tenho um kitzinho de remédios, porque a pessoa às vezes precisa. Meu óculos de sol, maquiagem, blusinhas, que é muito importante, você pode perceber que o negócio tá meio preto só, né? mas tudo bem. Toalha de banho, também, né? Pequena, véi, tipo, na boa, bem pequena mesmo. Aqui, ó, é meu chinelo, lindo, maravilhoso, de caveirinhas. Aqui eu tenho um chicletinho, uma balinha, que eu já carrego sempre. Tenho um cadeado pra colocar na barraca, o meu colírio, porque eu fiz uma cirurgia no meu olho, então ele sempre resseca. um tênis, pra que um tênis, cara? Tipo, eu já vou de bota, eu já vou levar chinelo, um tênis, porque você precisa de um tênis, e foda-se, você precisa de um tênis, e você usa um tênis, então, vou dar uma aliviada nos pezinhos. A perneira, perneira, uma blusa de frio, porque a jaqueta, ela é, mesmo tirando as proteções, ela fica pesada, então eu levo uma blusa de frio, uma jaquetinha de básica, assim, que se precisar, usa. Um boné, porque a gente fica o dia inteiro, praticamente, no sol, e ele, o meu, da Opinistar, sendo maravilhoso, e um cachecol, que parece uma manta, que se a casa esfriar mais, a gente tem um cachecolzinho. E aí, O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cá estou eu novamente pra falar sobre a bagagem. Você viu a tranqueirada de coisa que eu levei, né cara? Na boa, eu não sou nada prática. Eu tentei levar menos coisa possível, mas não deu. Infelizmente eu levei tudo. E pesou bastante a moto, digamos assim. E era pra ficar três dias, eu fiquei só um, teoricamente. Então eu não usei quase nada do que eu levei. E isso me fez refletir sobre uma coisa. Eu acredito que na próxima viagem eu consigo levar muito menos coisa. Eu levei muita coisa, cara. Tipo, eu não preciso disso tudo, entendeu? Eu não sei pra que isso. Pra quê? Fala. Fala aí pra mim, pra que eu levar essa coisa errada. Não precisa, velho. Me ajuda, tá? Me ajuda. Com isso eu aprendi que na próxima viagem que eu vou fazer, que provavelmente vai ser no feriado de 7 de setembro, eu vou dar uma reduzida nessa quantidade de coisas. Então eu tô me autodesafiando a reduzir pela metade, pela metade de tudo que eu levei pra passos. Então assim, força na peruca e simbora, né? E aproveitando esse esquema de autodesafio e não sei o que, e brá, 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 eu desafio o Rafa também. Senhores e senhores do Brasil, this is the moment you've all been waiting for. Eu te desafio a levar as suas coisas na próxima viagem que você não for acampar, e tem que ser no mínimo dois dias de viagem, a levar tudo na sua perneira, no bolso da jaqueta, e no bolso das calças. Nada além. Não pode ter o forge, não pode ter baú, não pode ter mochila, não pode ter nada disso, só a perneira. Então eu desafio você a levar o mínimo possível. Lembrando as regras. Dois dias de viagem, o mínimo, pode levar a perneira, do bolso da jaqueta, e no bolso da calça. Então, eu quero ver você fazer esse esquema. E se você conseguir, eu não sei o que eu vou pagar, mas assim, se você conseguir, você faz um desafio pra mim e tá tudo certo, entendeu? Então, vamos lá. E gente, eu vou cansar de falar isso pra vocês, de verdade, vai ficar chato, tá? Mas é porque, pra gente continuar, eu preciso que vocês deem um like no vídeo, e se inscrevam no canal, né? Pra saber as próximas aventuras que a gente vai fazer. Dessa vez não foi uma aventura, foi mais um informativo, mas os próximos vídeos, vídeo, 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 serão sobre aventuras. e se Deus quiser, eu vou conseguir comprar a minha GoPro, porque aí, véi, aí ninguém me segura, que aí eu quero ver o que que esse povo de motovlog, né, faz, né? Porque eu acredito que eles não estão fazendo nada, mas, não, eles estão fazendo muita coisa, porque vocês estão aí, a galera tá seguindo, porque eles estão fazendo muita coisa. Mas, eu tenho certeza que na hora que eu tiver a minha GoPro, que eu vou botar esse trem no capacete, vocês vão ver o que que é motovlog. Porque aqui, véi, eu não tenho carro, eu ando raramente de ônibus pra ir pra empresa, porque eu prefiro até de ir de moto, por conta da agilidade. Então, assim, ou é bike, ou é moto. Então, aqui você vai ver sempre moto, não tem carro, véi. Eu não tenho carro, meus pais que têm carro, e eu raramente pego o carro deles. Então, véi, é moto aqui, ó. na veia. Beleza? Fechou, rock and roll dos dedinho torto. Ha, 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 ha. E aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma